Amanhece E eu aqui pensando Numa bossa Pra você Alvorada Breve caminhada Que saudade De doer Te amo Tanto Cada canto Nem sonhava Que seria assim Amor pra toda a vida Nossa nova é assim De mansinho me traz O carinho Que você me faz Caminho Amor Amém. 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 Amanhece E eu aqui pensando Numa bossa Pra você Alvorada Breve caminhada Que Saudade De Doer Saudade De você De você De você De você Te